Receber a bola naquele ponto ali, ou ele tem que decidir mais rápido a jogada, ou receber a bola na ala, né? Como ele fez aí agora. Olha o Kevin! Gol do Joinville! Kevin honra a camisa número 10! Comemora bastante! Faz uma saudação lá pra torcida, olha de novo que bela a tabela dele com o Vini! A bola chegou! O Kevin na saída do bigode, botou por baixo das canas dele! Tudo como é bom, porque a gente aprende, né? Não é só ouvir os comentários, olha o Pato! Pegou o bigode, e aí, gol! Gol do Joinville! Hernani honra a camisa número 8! E a comemoração é a Lagabigol! Olha de novo o bigode que tava passando mal o jogo inteiro! Foi tentado a mais um passo, chutou nas costas do Hernani! Ele fez que nem o seu boneco! Fez gol de escosta! Acho que ele escreveu errado, assistindo a gente, falando Você sabia que o Xuxa está com o Bursite? De tanto erguer troféu esse ano? Olha aí o Xuxa! Só falar, hein? Gol do Joinville! Xuxa, honra a camisa número 20! Obrigado, Paulinho, obrigado pela mensagem, porque casou tudo! Ele recebeu, ele bateu forte, a bola foi no canto do goleirão Bruno, que não conseguiu pegar! O Joinville faz o terceiro, ele vai pra galera! Ergue os braços, a torcida grita o nome dele! Você não foi você que fez não, né, Paulinho? Não! Tá certo! Renatinho, a boleira pro Henrique, pro Renatinho, pro Henrique, bateu! Gol! Gol do Joinville! Henrique, camisa número 11! Ele geralmente arranziza, mas agora abriu um sorriso e mandou um tirinho pra torcida! 4 pro Joinville, 0 pro Joinville, 0 pro Talbaté! Olha a metralhadora dele, Paulinho japonês! Agora vai o Fabinho, vamos ver, vamos ver se vai emplacar esse contra-ataque! Veio o Fabinho, de que calcanha bateu! Gol do Talbaté! Júlio honra, camisa número 16, mas que toque de calcanhar enjoado do Fabinho! Achou o Júlio, aí ele mandou pro fundo da rede! Vai pra Liga Nacional, um grande abraço pra todos vocês aí! Olha o Jack, bola aqui pela ala direita, devolução, vai pintar o gol do Rafinha! Gol do Jack! Rafinha honra, camisa número 55! Ele recebeu numa condição espetacular! Aí ele falou, deixa eu mandar o canudo daqui, pega essa! Quase que a bola explodiu no rosto do Bruno, hein! É, o Joinville faz o quinto 5! 5 pro Joinville, 1 pro Talbaté! Olha como é bom! A carreira do Joinville pra marcar aquele jogador que foi pro fundo! É a equipe do Jack, olha a bola no meio, fundo de quarta, recebe de volta! Gol do Joinville! João Silveira honra, camisa número 18! Ele vai pra galera, ele manda coraçãozinho, ele manda beijinho! É um artilheiro apaixonado! João Silveira, camisa 18! Tá virando, olha só de novo, ele beija ali, a noite vai ser... Tchau, 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 tchau!